Olá pessoal, hoje trago-vos aqui duas TBRs, dois projetos que eu vou participar de duas meninas aqui do YouTube e quero ajudá-las a promover então aqui a iniciativa delas que é Emma Falda Alves do canal Soberana de Noite tem um blog com o mesmo nome e a Rita Faria do canal com o mesmo nome, Rita Faria e tanto uma como a outra criaram, não tem nada a ver, não é em conjunto, mas criaram duas TBRs com 12 desafios para o ano que vem e eu vou muito rapidamente então mostrar-vos, é natural que durante o ano, num ano acontece muita coisa que possam haver alguns ajustes, mas em tantos livros que uma pessoa lê num mês, encaixa um destes de certeza facilmente então vou mostrar primeiro a TBR, o desafio de Rita, eu vou deixar aqui o vídeo dela, explicatório do projeto doze categorias Primeiro, janeiro, ano novo, leitura nova, um autor que nunca se tenha lido ou um género novo eu escolhi o que vou começar esta noite, que é a canção de Embalar do Mário Escobar nunca li nada do Mário Escobar, presumo que não seja familiar do Pablo, mas é este que eu escolhi Fevereiro, mês dos amores, ler um romance e eu escolhi um, o livro, o Rochinol eu não sei se ela aqui se calhar referia-se apenas em romance de amor, não sei mas eu alarguei aqui a definição de romance e escolhi então este romance muito grande da Kristen Hanna Março, dia do pai, ler um autor que o teu pai goste o meu pai só lê Holocausto, não lê mais nada e como no Holocausto há vários autores, eu fui então pelo tema e não pelos autores e escolhi do Peter Gardoso, carta à mulher do meu futuro em Abril, páginas 1000, ler um calhamaço e eu escolhi o grande amor da minha vida que é o meu maior calhamaço aqui da estante em Maio, mês do aniversário da Rita, ler autor preferido ou livro oferecido eu escolhi aqui, há aqui alguns livros que já estavam na minha, no vídeo que eu fiz de livros que não iriam faltar em 2017 e este estava The Stag and the Hand Weekend do Mike Gale o Mike Gale é o meu autor preferido de Led Lit e tenho aqui mais dele para ler, mas este vai ser o primeiro dos que eu tenho português Junho, dia 10, dia de Portugal, ler um autor português e eu vou escolher aqui um destes, ou até mesmo os dois, dependendo do mês estes dois autores, Tiago Rebelo, Prandinha da Patrícia Eu e as Mulheres da Minha Vida e uma questão de confiança Julho, o segundo de três meses de verão ler um livro de uma trilogia eu escolhi, não o tenho aqui porque ele está a vir pelo caminho mas é um livro, eles são mais, eu acho que eles são cinco é uma trilogia, mas é aqui desta dupla do Kepler eu tenho aqui o Hipnotista que está parado, mas é para retomar tenho o Stalker e o Stalker escolhi para a TBR de uma falda que eu já vou ler e então aqui para a TBR de Rita escolhi o homem, acho que é o homem da areia em inglês não sei como é que se chama agosto, férias ler um livro, leve e divertido eu escolhi The Hundred Year Old Man who climbed out of the window and disappeared pode ser que isto seja na onda do A Man Called Gova que eu fiquei apaixonada do Jonas Jonasson e pode ser que seja na mesma onda mas que ele é divertido é assim senhor setembro as aulas começaram ler um livro com nota alta eu vou escolher não sei se será este porque tenho mais tenho mais dois ou entretanto pode ser mais algum dela mas vou escolher algum da Dorothy Compson porque eles têm quase sempre notas altas Outubro Dia das Bruxas ler um livro de terror eu escolhi aqui um mas eu quero sinceramente ver se eu leio antes de Outubro mas como não tenho quase nada de terror ou tenho Stephen King ou tenho este livro pronto eu escolhi este que é A Rapariga Corvo do Eric Axel Sund novembro o ano está quase a acabar ler um clássico e eu escolhi Madame Bovary do Gustave Flaubert nunca li é o livro preferido do Ricardo Araújo Pereira e como eu considero um homem extremamente sexy e inteligente e muito culto portanto eu presumo que seja um bom livro finalmente em dezembro ho 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 ler um livro de Natal eu escolhi aqui o conto do Stephen King alusivo ao Natal que ficou por ler da Maratona ai não é este desculpem mas agora não vou ali trocar o livro é o outro do Stephen King dos contos eu bem estava a ver que não estava aqui o marcador ficou por ler da Maratona da Elsa e da Felipa sobre o Natal e é então essa a minha opção então agora à TBR da Mafalda do blog do blog Soberana da Noite eu vou deixar os contactos os links tudo ah e a Mafalda também tem também tem canal peço desculpa vou deixar aqui também um card de um vídeo dela que ela ainda não fez vídeo para esta TBR para este projeto mas eu vou deixar aqui um vídeo dela um bocadinho mais antigo para vocês então conhecerem o canal da Mafalda bora lá desafio número 1 lê o livro mais antigo da tua estante eu vou ler ainda este mês que é O Mundo em que Vivi da Ilse Losa que é um livro muito muito antigo categoria número 2 ler um livro de um autor que partilha a mesma nacionalidade que tu eu escolhi o Walter Ugmei atenção esqueci-me de explicar mas acho que depois esqueci aqui a a TBR da Mafalda não tem o nome dos meses mas são doce cada desafio é para um mês embora ela não tenha colocado os meses pôs os números mas eu vou então dizer os meses este é para fevereiro o Walter Ugmei a máquina de fazer espanhóis em março lê um clássico eu vou ler o Bel Ami do Guy de Massopin que eu vi o filme mas não vi não li o livro aqui no mês de abril bate juntem o mesmo livro da TBR da Retinha que é ler um livro com mais de 400 páginas e este desgraçado aparece em todos os vídeos que seja coisas de futuro de 2017 para ser lido em maio inicia continua ou finaliza uma série e eu juntei aqui o stalker desta desta quintologia não sei como é que se diz não interessa aqui do do Kepler desta dupla sueca em junho lê um livro pela capa e eu tenho que ler este livro que foi caro e que está aqui há não sei quanto tempo e eu nunca mais o leio Os Ambiciosos da Michelle Miller julho lê um livro do teu autor preferido ou género preferido não é a autor preferida mas é uma autora que eu gosto bastante que é Jodie Picou não trouxe porque tenho vários livros estão a ver ali em branco duas prateleiras em branco estão lá uns 3 ou 4 livros dela na segunda ali pronto estão aí Agosto lê um livro que tenha pessoas ou animais na capa eu escolhi À Espera de Moby Dick do Nuno Amado que foi uma recomendação da Cláudia do canal A Mulher que Ama Livros que ela disse que eu ia gostar deste livro e eu comprei em setembro lê um livro que te tenha sido emprestado ou oferecido e eu escolhi aqui a Harper Lee Mataram a Cotovia este é o outro que eu espero ler antes de setembro mas já o pus aqui foi uma prendinha que eu recebi este mês pelo meu aniversário em outubro lê um livro em capa dura e eu escolhi um livro de um dos meus filmes preferidos Little Children que é um filme com Kate Winslet e o Patrick Wilson e então Little Children é do Tom Tom Perota novembro lê um livro escrito numa língua que não seja a tua língua materna eu queria arranjar um livro em espanhol um qualquer porque eu não sei onde é que é de comprar livros em espanhol e eu gostava porque nunca li nenhum e gostava de me iniciar a fazer leituras em espanhol e não tenho portanto escolhi um em inglês pode ser que até lá eu consiga arranjar alguma coisa escolhi The Sisters Claire Douglas que é um livro que eu tenho aqui há algum tempo e que já combinei ler em conjunto com a Raquel do canal So Happy With Books mas ainda não houve oportunidade de ler finalmente em dezembro lê um livro que tenhas comprado por impulso só porque te apeteceu eu comprei este livro lá está é por isso é que eu agora ando a comprar menos livros não tem a ver com dinheiro óbvio também tem um pouco mas não é o fator principal é que eu tenho aqui tantos livros na minha estante que eu quero ler é que quero mesmo mesmo ler e depois metem-se uns à frente que uma pessoa compra e ficam para trás e é por isso que eu tenho comprado menos e de futuro também quero continuar a comprar menos que é para despachar as coisas boas que eu tenho aqui porque se não um exemplo que eu nem pus aqui eu sei lá em quantos vídeos é que eu já falei no livro dos Baltimore do Joel Dicker já perdi a conta mas metem-se sempre outros e pronto então escolhi Punished da Vanessa Steele A Mother's Cruelty A Daughter's Survival A Secret That Couldn't Be Told eu gosto muito destes livros e já agora Sara Cristina tu também gostas destes livros já sei que me vais perguntar depois alguma coisa se ele for bom eu digo pronto pessoal vamos lá então aqui participar nos projetos destas fofis da Mafalda Alves e da Rita Faria e dar uma forcinha está bem? obrigada um beijinho ah o mais importante digam-me se leram alguns destes livros que são estão aqui 24 livros para 23 não é em comum 23 livros parece muito mas não é só é um ano digam-me então se gostam se já leram se há aqui algum que vocês dizem logo Dora não percas tempo com isso porque isso não presta ok? um beijinho e tchau tchau